Tchau, Rolpa. Olha lá o especial que eu dei aqui, ó. Caralho, isso no YouTube vai dar 200 milhões de visualizações, velho. Caralho, isso vai dar 2 milhões de visualizações, você não tá entendendo. Caralho, velho, como o bicho é o apelão, velho. Vamos lá, de novo. O bicho é ilustrador de controle. Vamos lá. Olha isso, gente. É o Street Fighter, esse game aí. Olha isso, velho. Agora, olha o outro que sabe jogar. Agora o apelão. Caralho, bicho. O bicho é tão apelão que o bicho defende no meio do especial, velho. Caralho, bicho. Caralho. Tchau, Rolpa. Não, como esse aqui. Caralho. Caralho.